Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça assegura salvo condutos para cultivo de canábis com finalidade medicinal. Os ministros da terceira sessão confirmaram jurisprudência unificada pela corte e concederam salvo condutos para garantir que pacientes não sofram sanção criminal pelo cultivo doméstico de canábis sativa destinado a extração do óleo com finalidade medicinal. O colegiado considerou que além de o cultivo não ter a finalidade de produzir ou comercializar entorpecentes, os pacientes dos casos analisados pela sessão estão amparados por prescrição médica e por autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importação do canabidiol, o que evidencia que a própria autarquia sanitária tem reconhecido a necessidade de uso do produto em contexto terapêutico. No voto acompanhado pela maioria, o desembargador convocado, Jesuíno Rissato, destacou que em mudança jurisprudencial ocorrida em 2022, as duas turmas de direito penal do STJ passaram a entender que a ausência de regulamentação sobre o plantio de canábis não pode prejudicar o direito à saúde dos pacientes, que tem que lidar com muita burocracia e com altos custos para importar o óleo medicinal. Além da garantia dos salvocondutos, a terceira sessão determinou a comunicação da decisão ao Ministério da Saúde e à Anvisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho